Bem vindos a mais um vídeo, esta vai ser a parte 3 e espero que seja a última que não foi prevista mas é a parte 3 do como criar o script do player e é onde nós íamos, tínhamos acabado o show weapon uma coisa que eu notei foi quando acabei o vídeo tinha dito que já ia na meia hora e o vídeo tinha 18 minutos portanto, fiz mal as contas, mas pronto, assim fica muito mais leve para vocês portanto, vamos fazer o MController criamos private void MController o MController, como nós podemos ver aqui, simplesmente vai verificar-se o estado das munições portanto, começa por verificar se weapon, aqui nós temos que selecionar a weapon que é a referencia a weapon class para verificarmos aqui a ammo, portanto não se esqueçam disso não é a current weapon, é a weapon aqui viram que eu não usei as chavetas podia fazer isto, podia mas não usei porque era só uma linha se vocês só tiverem uma linha depois do if podem não usar as chavetas mas podem usar se quiserem vocês é que sabem ok? é só uma nota se a extra ammo current extra ammo for knock 0 então, metemos a 0 isto pode não acontecer ok pessoal? pode não acontecer e não deve acontecer mas é só só em caso de ok? if weapon.current extra ammo for maior que weapon.max extra então weapon.current extra igual a weapon.max extra isto é para ver se não passamos do limite, ok? e o mesmo para a current clip ammo vamos seguir a mesma ordem que é clip extra if weapon.currentClip for maior que weapon.maxClip então weapon.currentClip vai ser igual a weapon.maxClip ou seja, se for maior que o máximo vai ser igual ao máximo para estabilizar, para descer, ok? agora, agora é a parte do reload temos aqui então if reload ou seja, se clicarmos na tecla do reload que em principio vai ser o R vocês podem usar a que quiserem mas eu vou usar a do R que é a normal, ok? e aqui nós podemos pôr de duas formas podemos pôr get key down ok? get key down como fizemos no onde é que foi? onde é que foi? onde é que foi? foi aqui para mudar animation control para mudar de arma get key code.r isto não está a dar erro por name key code foi get key down key code .r ah, devo me ter enganado ok se get key code ou seja, se clicarmos no R e como diz aqui weapon.reloading equals equals falso ou seja, se já não tivermos a fazer o reloading e currentClipemo . não, não é currentWeapon é weapon.currentClipemo vou passar aqui para baixo ok pessoal se currentClipemo for menor que maxClipemo ou seja ah maxClipemo ou seja, imaginem que temos uma arma com 7 que só aguenta 7 balas que é por exemplo uma pistola 7 balas no pente no clip ah e basicamente é o máximo e se nós tivermos as 7 balas para que é que vamos fazer reload, não é? ou seja, temos que verificar se temos por exemplo 6 ou menos ok e aí sim podemos fazer e ainda temos que verificar que temos extra ammo para evidentemente fazer reload ok ou seja, se nós não tivermos outro clip não podemos fazer reload portanto weapon.extraemo currentxtraemo exato maior que zero se isto for true então weapon.reloading equals true aqui vamos pôr play weapon.sound e não aqui vamos adicionar assim uma coisa diferente isto vamos pôr assim vamos pôr aqui to do to do play weapon.reload.sound e fecha e depois temos que fazer o swayholder ponto get component animation ponto play e vai ser o reload aqui basicamente estamos a dizer que o swayholder vai vamos dar play na animação chamada reload reload que ainda não criámos vamos criar depois quando chegámos a esta secção mas para já pomo já o ponto play ok ok e ainda temos mais aqui uma coisa que é não não temos mais nada ok pronto aqui está o weapon reloading ok agora if fire ou seja este if aqui é vamos dizer que temos zero 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 balas no penta ok e nós disparamos podíamos simplesmente fazer aquele tchik 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 a dizer que não temos mais mais balas ou podemos fazer um um force reload ok se claro tivermos tivermos a ammo para isso portanto vamos fazer isso sim vamos fazer isso e aqui uma coisa que podemos fazer é private void reload que como vamos copiar basicamente o código todo aqui fazemos assim reload e aqui no outro if fazemos if input.get button down e eu já explico o que é isto fire 1 and weapon 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 .reloading equals equals false and and weapon .currentclipemo for menor ah não and currentclipemo igual a zero and and podemos copiar esta aqui de a extraemo ser maior que zero portanto se isto for tudo true então fazemos a mesma coisa que é o reloading reload ok e aqui tem que ser dois iguais porque é comparação um igual é para fazer uma para dizer que uma variável é igual a tal e dois iguais é para comparar ou seja vai comparar a currentclipemo com zero e vai ver se é true e basicamente isto vai executar este código porque é que eu fiz esta função aqui chamada reload é porque como temos duas vezes o código podemos pôr isto tudo numa função para depois quando viermos aqui editar editamos apenas num sítio e ele edita nos dois ok e pronto o que eu queria explicar agora é o button down há o get key down e há o get button down o get key down é com as keys do teclado ou seja tudo o que já existe f12 p e alt control esc essas coisas todas está aqui no get key down e depois tem o key code associado depois há o get button down o get button down são teclas pré-definidas por nós pelos por nós os developers né nós que estamos a criar o jogo onde vamos aqui a unity deixamos isto compilar temos aqui erros mas é não temos acabado ainda edit vamos a edit project settings input abrimos este access e vamos ter que ter estes aqui é todos os botões esta lista aqui é todos os botões que tem 18 todos os botões que nós temos isto não fomos nós criarmos foi a unity isto é são os standard são os default ou seja temos o fire que é o left control ou o mouse 0 temos o fire 2 que é o outro alternativo que é o right click temos o fire 3 que é o do meio acho eu sim se não me engano sim depois temos o jump etc e isto tudo já é usado ok temos o mouse x que é aquele da verticalidade do x do rato não neste caso é o horizontalidade que é para mover a câmara etc ok e o que nós podemos fazer podíamos e vamos fazer só para exemplificar é chegar aqui e pôr size 19 ok e ele vai copiar o último para o novo ou seja neste caso é o cancel e nós vamos aqui e metemos reload ok e aqui na description name podemos dizer não é obrigatório pôr não metemos nada no positive button metemos r e no alternative positive button podemos aqui eles metem joystick button que é para o caso de nós queremos jogar com um comando eu agora não me lembro qual é que é o quadrado que é normalmente o de reload mas já agora aproveito e explico-vos essa parte a unit e também com isto o joystick permite permite como é que eu ia dizer sem fazer sem fazermos mais código ao adicionar aqui no alternative positive button podemos de raiz jogar com o comando ok e vocês já podem jogar porque o fps controller já tem isso incluído ou seja os movimentos do jump e isso já está tudo incluído o fire também se não me engano se calhar o fire está no ok este não tem não mas aqui no left control nós podemos pôr simplesmente o outro joystick que eu não sei qual é mas é isso que eu ia ver aqui portanto como podem ver aqui isto é os números dos botões e basicamente ele agora está no o cancel está no está no 1 que é o b que é normal para cancelar alguma coisa num jogo mas nós vamos passar para 2 que é o reload que é o quadrado ou o x no xbox quadrado na ps3 também funciona eu só tenho ps3 e e sei que funciona já testei portanto este este desenho é muito muito bom para vocês fazerem os comandos para verem os botões dos comandos para para uma consola ou para mesmo no pc mas jogar com com um comando de consola ok portanto tem aqui os botões e basicamente é assim ok portanto agora nós metemos aqui o r metemos o 2 portanto agora clicamos quadrado ou no r ele faz reload mas ainda não faz porque nós ainda temos nós aqui ainda temos get key down eu aqui meti o get button down que é o fire 1 que já estava pronto mas aqui agora posso substituir e pôr get button down ok e meter aqui é uma string que é o nome do botão que chama-se reload e pronto basicamente está feito agora outra coisa a diferença entre button down e vocês não sei se repararam mas aqui no input há o get há o get button e o get button down e o up e o mesmo para os outros e para aqui também qual é que é a diferença ok imaginem que tem um botão ok tem o r tem o botão r do teclado se nós clicarmos para baixo e deixarmos lá o dedo é get button que está a ser ativado ok e antes de chegar ao get button o get button down foi ativado porque nós premimos ok se nós largarmos é o get button up que é ativado ou seja nós e se e para quem já está a pensar mais além já vê que é assim que nós vamos fazer a diferença entre arma automática e arma semiautomática que é numa verificar o get button ou seja se estamos a premir o rato se estivermos a premir o rato então disparar nas armas automáticas no get button down nós temos que nós podemos premir o que quisermos o rato mas ele só executa uma vez porque down só foi uma vez ou seja para ir down tem que passar pelo up e depois ir down outra vez ok portanto para este movimento de reload podemos pôr nós pusemos só button down portanto é só uma vez a pessoa clica uma vez e é só ativado uma vez se nós tivéssemos o get button só a pessoa podia clicar e no arrasto do dedo ficar lá e a ser chamado este método umas 50 vezes porque cada frame está a executar ok? e não convém isso por isso é que usamos para isto assim depois no outro vamos usar o button do mouse ok? perfeito então pronto esta parte está feita agora falta o reload em si portanto agora verificamos se weapon.reloading é true ou seja podemos pôr assim ou não pôr nada portanto ele sozinho significa que está true depois se nós puséssemos aqui o ponto de exclamação significava que era negado ou seja negado de true é false se for se tiver reloading ou seja se foi ativado aqui num destes reloads e and sway swayholder .get component animation .isplaying .isplaying é 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 equals false ok só isto então se tivermos o reloading ativado e já a animação já acabou de fazer o reload ok então podemos mudar a ammo dessa dessa arma o que é que nós fazemos então fazemos um temos que verificar primeiro se a current extra ammo for maior ou igual que max clip ammo menos current clip ammo isto é se tivermos imaginem que temos uma pistola que tem 7 barra 7 ok eu vou escrevendo só para minimizar o tempo imaginemos que temos uma pistola de 7 balas pronto cada clip levou a 7 balas e nós na extra ammo temos 24 por exemplo ok temos 24 balas para usar fora a 7 que já temos lá dentro pronto não temos 7 temos 0 ok portanto temos 0 barra 24 e nós queremos fazer reload porque pronto temos um inimigo à nossa frente e temos como matar portanto a conta que aqui faz é o 24 é maior que 7 que é o max clip ammo sim é maior portanto se é maior o que nós vamos fazer é a ammo do clipe vai ser vai ser vai ser a diferença entre aquela que nos falta e a extra ammo caso não seja caso imaginem que temos a 0 barra 3 nós não podemos pôr 7 balas certo só temos 3 balas portanto o que ele faz é current clip mais igual a current extra ammo ou seja mete a toda e metemos a extra ammo a 0 ok isto não sei se ficou bem claro vou só vou só acabar de escrever e depois vamos em código vemos melhor então weapon vou pôr em current extra vai ser menos igual current weapon ponto current max clip menos weapon ponto current clip ammo basicamente a extra ammo vai ser a max clip ammo menos current clip ammo ou seja se nós tivermos vamos dizer 5 balas de 7 dentro só queremos mais 2 portanto vai ser os 7 menos 5 vai ser 2 e é isso que retiramos aos current extra ammo ok e agora temos que fazer que current weapon current clip ammo vai ser mais igual ou seja vai somar o menos igual é para subtrair e o mais igual é para somar a variável que está aqui deste lado ok vai ser weapon ponto max clip mais current current weapon não weapon ponto clip ammo current clip ammo portanto peraem 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 que eu acho que aqui enganei-me a escrever portanto se a current testament vai ser igual a isto não exato nós podemos colocar aqui uma variável int ammo igual a isto e basicamente portanto vamos tirar ammo daqui e vamos adicionar aqui certo portanto weapon max clip menos weapon current clip se esta esta soma for se tiver na extra ammo ou mais porque se nós não tivermos as balas que precisamos na extra ammo nós vamos ter que fazer weapon ponto current clip ammo mais igual weapon ponto current extra ammo e basicamente dizer que weapon ponto current extra vai ser igual a 0 porque vamos gostar toda porque ela nem chegou para encher o clip ou pode ter chegado mas não 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 ultrapassou só que esgotámos toda a arma todas as munições que tínhamos extra e agora simplesmente fazemos weapon.reloading equals false porque acabou o reloading e basicamente é isto ok e agora chegamos à parte mais engraçada que é para disparar passamos aqui o private void reload e fazemos private void shoot controller basicamente aqui no shoot controller o que é que vamos fazer primeiro verificamos qual é que é o type da arma se é automática se é se não é automática portanto fazemos if weapon.auto vai fazer uma coisa else vai fazer outra portanto se for automática temos que verificar aquilo que tínhamos dito lá acima da tecla input.getButton só getButton porque ele é automática ou seja se nós estivermos a premir nós queremos que dispar fire 1 and end weapon.reloading equals false ok se nós não podemos disparar enquanto estamos a fazer reloading isso é, não faz sentido end weapon.currentClipEmmo for maior que 0 ou seja se temos balas para disparar evidentemente então fazemos aqui outro if que vai ser if weapon.nextShot for menor ou igual que time.time o que é que isto quer dizer? já explico e se calhar vamos se calhar com um desenho isto é muito mais perceptível ok então vamos lá ok nós imaginamos que isto é uma timeline ok ok e aqui temos o tempo 3 3 3 3 3 segundos e aqui temos por exemplo 15 15 segundos ok ok isto é nós a jogar ok estamos nos 3 segundos de gameplay e aí nos 3 segundos nós queremos disparar ok disparamos pumba vermelho é a vez que disparamos mas agora nós temos que esperar e o tempo continua a contar nós disparamos aqui portanto vamos dizer que aqui é aos 4 segundos aos 4 segundos nós disparamos e basicamente o tempo continua a contar e nós não podemos disparar logo a seguir porque as armas não não disparam 50 tiros em 0,0000001 segundo numa frame não disparam 50 tiros podiam mas não disparam portanto o que nós temos é a ajuda desta desta onde é que está está aqui desta variável que é o fire rate que é o intervalo de tempo o intervalo de tempo em que nós podemos disparar neste caso vamos imaginar que é de 0.5 segundos ok portanto ele vai fazer uma conta que vai ser 4 segundos e depois vai ter assim um intervalo de tempo que é o 0.5 em que aqui não aqui não podemos disparar portanto aqui não podemos disparar ok no fire ok se calhar os riscos não foi a melhor opção se calhar não podemos disparar só podemos disparar quando? quando chegar aqui quando for o tempo de 4,5 portanto é isso que nós vamos verificar se a weapon next shot que vai ser os 4,5 que é quando podemos disparar depois for menor ou igual que time.time e o time aqui vai ser o o tempo atual se for menor ou igual ou seja vamos imaginar nós não podemos podemos disparar ao 4,5 ou seja quando tivermos aqui no tempo 4,5 é igual ou maior é maior ou igual do que 4,5 é o próximo shot então podemos disparar e aí vai mais o pós 5 e sempre assim ok enquanto tivermos baller portanto é basicamente o que está aqui nós verificamos isto e se isto se verificar então podemos disparar à vontade agora aqui temos a parte do recoil depois vamos instanciar a bala vamos instanciar o som da bala e vamos instanciar o muzzle o muzzle é aquele flash vou ver se aqui encontro FPS muzzle é aquele flash que sai da bala da bala não da arma ou seja imagens é esta explosãozinha pequenina e basicamente é isso que nós vamos dar spawn no início não vamos por aí ok eu por acaso não adicionei aqui mas isso já faz parte do fazer um mapa de 100 talvez não sei não queria mexer já nessa parte das partículas ok isto envolve partículas portanto vamos deixar esta aqui vou pôr aqui assim a amarelo fica para mais tarde outra coisa que também ficou aqui para mais tarde já agora que eu pedi a amarelo que já é o meu queigueiro portanto olha perdeu-se ok não faz mal não devia ser importante portanto é isso que vamos fazer agora primeiro vamos tratar do recoil e eu vou primeiro escrever e depois é que explico ok recoil 0 não 1 vai ser mais igual a new vector 3 weapon weapon .recoil rotation .x e agora random.range weapon.recoil rotation.y aqui menos aqui vamos andar um bocado mais para trás e weapon ok vírgula vírgula nada só é um vector 3 mas aqui vai ser 0 portanto fica assim ok pronto este já está só vou passar o outro ok pessoal portanto vai ser new vector 3 aqui vai ser random.range vai ser o outro random.range .range e depois vai ser weapon.recoil kick.z e aqui podemos copiar este para aqui e vai ser entre menos x a mais x isto vai ser completamente random portanto o recoil não vai vai seguir um padrão sim mas não é nada não é fixo e depois nós já vamos verificar exatamente qual é que é o o recoil das armas que nós estamos a criar falta aqui uma bíblula não ok não eu é que me enganei aqui ok perfeito pronto basicamente o que é que eu estou a fazer aqui nós temos aqui em cima um eu não sei se expliquei mas acho que não temos um vector 3 do recoil e basicamente este este vector 3 do recoil vai ser que eu acho que temos que enganciar se não isto vai dar vai dar bronca 4 portanto vai vai criar um novo vector com 3 coordenadas que é x, y, z e que vai ter 4 posições nesse vector de 0 a 3 e basicamente o que nós estamos aqui a fazer é na posição 1 nós vamos adicionar o recoil de rotação no caso em caso no caso no caso no caso vai ser random ou seja para se não me engano este é para subir vai supostamente subir depende do recoil mas depois já vamos ver vai subir depois no 3 nós vamos adicionar o mesmo mas é para o kick ou seja para os nossos braços virem para trás com a força da arma ok e basicamente é isso Depois o 0 e o 2 vão servir para fazer interpolações lineares entre estes valores e o 0. Que é para voltarmos... Perdão. É para voltarmos à posição inicial. Se não, tínhamos, por exemplo, disparávamos, o nosso braço vinha para trás e depois ficava lá atrás. Se não voltasse para o... Mas ele vai voltar. Ok, agora fazemos instantiate. O instantiate é uma função que vai basicamente criar um objeto que nós lhe damos. Neste caso vai ser a weapon.bullet. E o segundo argumento vai ser a posição. Portanto vai ser a weapon.spawnpoint. Por acaso aqui estou a pensar. Aqui não vai ser spawnpoint. Tem que ser a spawnpoint, hein? Spawnpoint... Sim. Ou não? Aqui não... Vamos usar isto e não vamos. Não sei. Se calhar... Vamos usar o ADS Solder. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Basicamente o que eu estou a questionar-me é... Se nós definirmos aqui o spawnpoint, nós podíamos definir onde é que cada bala vai começar na arma. Isso aí tudo bem. Agora... Não sei. É mais realista, sim. Mas o que se costuma fazer é... Fazer spawn da bala nos olhos do jogador, por assim dizer. Que é o centro da câmera. E basicamente é para nós sabermos para onde é que vai a bala exatamente. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer no ADS Solder. Ahm... Não. Não pode. Recall Holder. Ok. Então vai ser o... Pode ser o Walk. O Walk Holder. Ou seja, a bala vai spawnar no Walk Holder, ok? Que é o que está mais perto. Exato. Faz sentido. Faz sentido. Ok. Está tudo a fazer sentido. Portanto, a bala vai spawnar no Walk Holder.position. E... Rotation também é igual. Portanto, o Walk Holder... Oi. Walk Holder.rotation. E basicamente o que é que isto quer dizer? Para onde nós estamos a olhar é para onde a bala vai. O que eu estava a pensar era... O muzzle vai ser... É que vai ser spawned. E a... Bullet Sound. Weapon.bullet.sound. Oi. Point.sound. Vai ser... Oi. Depois estou a escrever mal. Walk... Não. Walk Holder não. Weapon. Point. Spawn Point. E o muzzle também vai spawnar lá. Porque esse vai ser o ponto... Onde acaba o cano, ok? E aí vamos spawnar... Os efeitos, por assim dizer. Mas, tecnicamente... O tiro vai sair nos desolhos. Sim, parece um bocado engraçado. Mas é assim que se faz. Vai sair dos olhos. E vai em direção ao centro do ecrã. Que é onde nós temos a mira. Que depois vai ser afetada com o kick e com o recoil. Quer dizer... Agora que eu penso nisso... O walk vai ser afetado, mas não tanto como o recoil holder. Portanto, se calhar faz mais sentido... Ser no recoil, ok? Vamos fazer no recoil então. Recoil holder. Pronto. E assim... Fica perfeito isto. O monotivelape às vezes passa-se. Ah é porque eu ainda não acabei a frase, ok? A weapon. Spawn Point. Point Rotation. E aqui é... Point Position. Spawn Point é um transform. Se não me engano. É. Portanto, agora... Instantiate. Podemos pôr já aqui. Não há problema. Null. Não sei se isto funciona. Por acaso, só mesmo... Ou então podemos pôr todo. É melhor. Todo. Add Muzzle Spawn. E basicamente... Agora só temos que fazer... Add Muzzle Spawn Point. Current Clip Amo. Menos. Podemos fazer menos menos. Ou menos igual a um. Portanto faz. Se vocês quiserem, por exemplo, ir reduzir dois em dois. Podem fazer assim. Ok? E agora temos que pôr a coisa mais importante que é... O Next Shot vai ser igual... O Time.Time. Ou seja, o tempo em que este shot saiu. Mais... O Fire Rate... Da arma. Que é aquele intervalo que eu vos tinha mostrado no Paint. Ok? Portanto, isto está feito. E agora só temos que fazer o mesmo. Para... Pois se calhar... Para um... Se calhar pomos isto também numa função. Já que vamos usar duas vezes. Private. Void. Shoot. E... Basicamente é só isto. E aqui pomos... Shoot. E aqui temos que verificar isto tudo. Igual. Só que aqui é Button Down. Porque a arma não é automática. Ou seja, temos que clicar... Por cada tiro temos que clicar uma vez no rato. Ok? Por isso é que temos... Tá, 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 tá. Que é como o caso das pistolas. E pronto. Está feito. Agora vem a parte mais gira. E mais escante. Não é mais escante. É... Pronto. Void. Recoil Controller. Já não... Já me perdi quantas horas. Mas não faz mal. Isto vamos até ao fim. Só falta também duas. E no Recoil Controller. O que nós vamos fazer é o Lerp. O Lerp... Vocês... Que se chamam... É pá, o que é que é o Lerp? Vocês viram... Unity. Vem aqui. E leem. Mas pronto. Isto é um tutorial, não é? Portanto, o Lerp... Basicamente é o que eu tinha dito. Que é uma interpelação linear. Entre dois valores. Como é nóbio. Portanto... Neste caso... Também ajuda um desenho. Também ajuda. Um desenho nos ajuda sempre. Realmente. Ok? Portanto. Imaginem... Que nós temos... Dois valores. Ok? Temos isto. E temos isto. Pronto. Temos dois valores. Este valor é o... 10. E este é o... Pode ser o 0. Nós vamos usar aqui o 0. Deixemos só ver aqui. Pode ser. Pode ser o 0. Ok. Temos 10 e 0. E basicamente. O que nós vamos fazer é... Podemos pôr Lerp. Dash. 0. E depois vamos pôr aqui um valor. Que é... Neste caso. Imaginem 0.1. O que isto vai fazer é passar... Nesta frame. Do 0 para o 0. Do 0 não. Do 10 para o 0. Num fator de 0.1. Por frame. Por ver-se que isto é chamado. Portanto. Se isto é... Por um fator de 0.1. Vai ser... 10.1. Vai ser 9. Se não me engano. Sim. Porque é 10%. Portanto. Vai passar a 9. Ok? Depois. E vai pôr isto no Recoil 0. Depois. Ele vem aqui ao Recoil 1. E vai dizer que o Recoil 1. Vai do Recoil 1. Até ao Recoil 0. Também de 0.1f. E o Recoil 1. Vamos imaginar que também era 10. Por exemplo. E vai... Vai 10.9. De 0.1. Ou seja. Vai para ali. Vai ficar assim num... Entre... Entre... Entre si. Depois. Vamos imaginar só que temos estes dois. Ok? Vamos fazer outra vez. O outro. Que era 9.0. Como está aqui. 9.0. 9.0 vai ser 0.9. Vai para aqui. Ok? E o outro. Vai para aqui. O que é que isto vai acontecer? Vou pôr com outra cor. Só para se perceber. Este. É o... Recoil 1. O que vai acontecer é que isto vai tender. Ambos para 0. Num determinado espaço-tempo. Porque vai estar sempre um atrás do outro. Até chegarem ao 0. E é basicamente isto que é o conceito. Não sei se me expliquei muito bem. Mas... O 0.1 é basicamente o caminho. Como diz aqui. Quando o T é igual a 0. Retorna o A. Quando o T é igual a 1. Retorna o B. Quando o T é igual a 0.5. Está o meio entre A e B. Neste caso está 0.1. Fica mais próximo do A. Mas depois como está várias vezes a fazer. Ele vai se aproximando, aproximando, aproximando de B. E basicamente é isso que nós queremos. Que é linearmente no tempo. Ir aproximando os recoils. Do 0. Para voltar ao... À posição inicial. Ok? Isto vai fazer mais sentido. Quando estivermos a testar. Igual a Vector 3.lerp. Recoil. 0. E Vector 3.0 é um valor já de preço definido. Que é um... Um Vector de 3 coordenadas. Que é toda 0. Ou seja. X igual a 0. Y igual a 0. E o Z igual a 0. Recoil. 1. Igual a Vector 3.lerp. Recoil. 1. E Recoil. 0. 0.1 F outra vez. Recoil. 2. Vai ser igual... O 0.1 é da Rotation. Se bem se lembram. E o 2 e o 3 vai ser do kick. Portanto, aqui vai ser 2. Vector 0. Igual a outro. 1.F. E o Recoil. 3. Vai ser igual a Vector 3.lerp. Recoil. 2. Não. 3. Recoil 2. 0.1 F. Está certo. Ok. Vamos lá. E agora, aplicamos esses vetores ao... No caso da rotação, vai ser... Que é os Local Ailer Angles. Vai ser o Recoil 1. Que vai ser o ângulo de rotação em graus. Graus normais. Não é... Em vez de ser... Podia ser radianos, mas sim. Mas não. Estes são normais. E o Recoil Loader, ponto... Local Position. Vai ser igual ao Recoil 3. E isto é a posição, que é o kick. Que vai mudar, evidentemente, a posição dos nossos braços. O próximo e último. É o ADS Controller. Que vai servir para nós fazermos... Para nós vermos a mira... Da AK ou da M4. Para apontarmos melhor. E vamos fazer... If... Input.getButtonDown... Button. Button. Fire 2. Neste caso, nós queremos o Button por Key. E não o Button Down. Porque... Queremos que... Se nós estivermos a clicar... Queremos manter a mira. Ok? Queremos manter. Se largarmos... A mira... Volta ao estado normal. E... Aqui eu pus o Input Sprint... Não vou pôr isto. Que era para o caso não estarmos a sprintar. Mas isto não... Não faz falta, acho eu. Depois logo suei. Mas podem pôr, se quiserem. É só pôr que não estão a clicar no botão de sprint. Que é o Shift. ADS Holder.localPosition. Vai ser outra vez um Vector3.lerp. Entre o ADS Holder... ADS Holder.localPosition. E o Weapon.ADS Holder.localPosition. E agora é o Speed, entre aspas, que nós queremos. Eu costumava usar o 0.25 nos meus outros jogos. Portanto, podemos ver como é que esse vai dar. Portanto, se vocês quiserem o mais rápido ou o mais lento, é só o mudarem ali, ok? É só porem... Se quiserem o mais rápido, acho que têm que pôr um valor maior. Se não me engano. Sim, acho que sim. Mas depois já vimos. Agora, maincamera.fieldofview.com.br Este já é mate porque é de valores únicos, não é um Vector. Vai ser um maincamera.fieldofview.com.br E nós não pusemos isto. Mas eu acho que nós vamos... Não vamos... Para admitir que seja... Vamos pôr um 40, ok? Fixo. E agora o Speed. Por 25 outra vez. Isto é basicamente o 40, é o ADS... Sim, é o ADS... Não. É o 40, é o Field of View que nós vamos chicar quando tivermos um... Fazer Aim Down Sides. Ou seja, isto é o 60. E basicamente quando fizemos... Não é esta a câmera que eu queria me dar ou é? É. Basicamente isto é a diferença que faz. Faz assim um Zoom. E nós vamos... Como temos o olho já na mira. Vamos notar esta diferença, ok? Pronto, agora falta... É para quando... Nós não tivermos o dedo no botão de mira. Fazemos exatamente o contrário, só que para 0. Neste caso... É Vector... 3.0... E é o... Aqui vai ser 60, que é o default. Vocês podem me dar à vontade, não muda nada, ok? E pronto. Acabamos o Player Script. Está tudo sem erros, menos aqui a Switch Weapon Default. Isto vamos pôr aqui Switch Weapon 0. E vamos voltar aqui ao... Coisas e temos... Aqui é um erro, que é normal. Aqui eu devo ter me enganado. Foi Weapon igual ao Weapon Info. Ah, Current Weapon igual ao Weapon, pois. Ok, isto está aqui... Tem que ser igual ao W. Porque... O Weapon é basicamente a nossa referência aqui, ok? Portanto... Isto, ok? Está tudo feito. E agora vamos aqui ao Player. E temos isto tudo. Vamos aqui ao Walk Holder. Arrastamos para o Walk Holder. O Jump Holder, para aqui para o Jump Holder. O Sway, para o Sway. Recoil, Recoil. ADS, ADS. A Main Camera, para a Main Camera. Não sei se esta está... Está... Current Weapon é 0. Player Weapons, vamos pôr aqui 2. E vamos pôr 0 e 1. O Recoil vai ser... E depois vai... Vai-se auto... Auto... Fazer. Vamos pôr Private, que não é preciso. Não é preciso vermos aqui, ok? Aí temos a Next Weapon. E basicamente... Vamos... Dar Apply. E é isto. Pronto... Acho que vamos ficar por aqui. Para... Na próxima vamos ver isto a funcionar. Não sei quanto é que estamos de tempo, mas... Acho que... Pronto. O Player Script está acabado. Acabado ou pronto? Quase acabado, ok? E basicamente... Vamos ver... Na próxima aula o Shoot. Depois eu acho que me esqueci aqui de incluir umas coisas. Mas sim, vamos ver o Shoot e animações, basicamente. Ok? Portanto, até à próxima aula.